Música 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 Aqui tem uma opção Aqui tem uma opção de uma opção Ayo, me faça uma opção E aí 5, 6, 8, 10, 10 Ayo, procurar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Wow! Wow! Honey! Honey, you're here! You're here Why are you here? Ah! You're here Tiga Empa Lima Enam Tujuh Elapan Seis bilan Dibuluh Seis bilan Sebelas Dua be? Ada berapa? Dua be? Nah, buka yuk Buka yuk Kita buka yuk Kayaknya Kayaknya Wow, isi apa? Simp Tidak 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.